Próxima apresentação e vamos... Para começar com a apresentação, graças. Muito obrigada, Sandra, e a todos. Boa tarde. Esta apresentação, como nós mencionamos, é a convocação da Frida. Muitos de vocês conhecem, foi mencionada em diferentes ocasiões durante esta semana. Inclusive, o Fórum Técnico do LACNIC é intitulado Oportunidade de Financiamento, Colaboração e Apoio a Projetos Técnicos. Frida é um programa criado pelo LACNIC e coordenado pelo LACNIC durante a sua história. Contou também com o apoio de outras organizações e procura dar esse apoio a projetos, iniciativas e soluções que visam fortalecer a internet na região e o desenvolvimento de uma internet estável, aberta, global e segura. É uma chamada anual, aberta e pública, coordenada pelo LACNIC, sob o guia de um júri externo, composto por especialistas regionais nas categorias e eixos temáticos definidos para cada convocação. Por outro lado, desde a sua criação já passaram quase duas décadas, 19 anos, e nesses 19 anos foram apoiados 122 projetos com subvenções, sete escalações de projetos e foram concedidos 47 prêmios em nível regional. As modalidades de apoio do Frida são duas subvenções, que apontam a dar financiamento de até 30 mil dólares e apoio técnico, que também é muito importante para os projetos, e follow-up durante todo o ciclo de execução. A duração máxima desses projetos é de 12, não, a duração máxima é de 12 meses. Por outro lado, temos prêmios que querem, que visam de extinguir e de sacar projetos, iniciativas ou soluções geradas na região que apresentem evidência concreta do impacto ou resultados materiais ou técnicos específicos com um prêmio de 10 mil dólares. Neste caso, em caso específico dos prêmios, podem se apresentar iniciativas que já tenham finalizado ou que estejam ainda em andamento. Os beneficiários, bom, temos múltiplas categorias, são muito amplas por um lado, com atores da comunidade técnica, operadores e XP's, NOGs, grupos de operadores, no setor acadêmico também, é beneficiário, centros de pesquisa, grupos de trabalho, especialistas em diferentes temáticas, setores da sociedade, tem os setores da sociedade civil, associações sem fins de lucro, cooperativas, também entidades públicas e ou governamentais, entidades privadas e ou empresas. Estas são todas as categorias. Existem três categorias temáticas que agrupam temas diferentes, que têm um foco diferente. Por um lado, estabilidade e segurança da internet, conectividade e acesso à internet, internet aberta e livre. Estas são definidas de acordo com os desafios e as necessidades no nível nacional, regional, para mais desenvolvimento da internet. No caso da estabilidade e da segurança, visa-se promover isso através de quatro eixos fundamentais, arquitetura, operação de redes, engenharia de tráfego e interconexão, criptografia, segurança e resiliência, desenvolvimento futuro da internet. Existe uma subcategoria, a partir do ano da última convocação, 2022, para projetos que procurem gerar soluções ou fazer um estudo de casos, por exemplo, no caso de uso da aplicação da blockchain para estabilidade e segurança da internet. Neste caso, vocês podem ver os eixos temáticos, instabilidade e segurança. Aqui aparece mencionado o objetivo, os objetivos, vou mencionar alguns e outros temas prioritários. Em arquitetura e operação de redes, temos projetos que apontam ao monitoramento, a medição, a gestão e a otimização e a automação e inovação na arquitetura e operação de redes ao redor de um ou mais tópicos de prioridade, por exemplo, DNS, BGP, outros. No caso de criptografia, segurança e resiliência, a ideia é contribuir para esse âmbito, procurando a prevenção e a resposta, ataques de incidentes e anomalias, e também a geração de abordagem e soluções inovadoras. Essa informação também está disponível. No caso das subcategorias, no caso, aqui temos o blockchain para estabilidade e segurança da internet, é um tema de estudo, não só acadêmico, mas também com fins práticos, e poderiam aqui apresentar-se projetos de pesquisa, estudos de caso e desenvolvimento de testes de conceito e ou protótipos, inclusive aproximações a estes temas, sempre que tenham objetivos práticos e resultados que contribuam para uma solução prática e concreta para gerar conhecimentos sobre esta área. No caso da conectividade e acesso à internet, procura-se favorecer três desafios nesta categoria temática, e podem apontar para favorecer a conectividade, a qualidade de acesso e a potencializar os provedores de serviços da internet regionais. No caso da conectividade à internet, desse eixo temático, os projetos deveriam focar em fornecer conectividade à internet a populações que atualmente não têm essa conectividade, não têm acesso a zonas rurais ou urbanas com cobertura deficitária. E a ênfase está em modelos alternativos de acesso, desenvolvimento de tecnologias acessíveis, e diminuição das brechas de conectividade. Por outro caso, no acesso à internet para um serviço de qualidade, o foco é potencializar e melhorar o serviço já existente. Portanto, os projetos poderiam apontar ao aumento da qualidade, da conectividade que já existe, seja em termos de velocidade de conexão, alcance da cobertura, capacidade da rede, entre outros, e também a medição, avaliação específica das necessidades de acesso das comunidades. Como um projeto prévio ao desenvolvimento de uma solução que a ponte esteja diretamente relacionada com essas necessidades que se apresentam. Podem existir outras soluções que procurem justamente favorecer a qualidade do acesso. Finalmente, estratégias para potencializar os ESPs em nível regional. Este é um eixo temático bem amplo que procura abordar os desafios apresentados pelos provedores regionais. E as propostas podem estar focadas na compra de infraestrutura, equipamentos ou na geração de estratégias de negócios. algo muito necessário ou de capacitação interna, melhoria da conexão ou outras melhorias que possam ser apresentadas sempre e isso articulado num projeto. Finalmente, a categoria temática da internet aberta e livre procura resolver desafios ou necessidades relacionadas aos direitos humanos. Temos dois eixos temáticos, um focado nos desafios e necessidades nos âmbitos, por exemplo, da liberdade de expressão, privacidade e proteção de dados, impacto das tecnologias emergentes, entre outros. e outro eixo temático está focado na inclusão digital. Procura que os projetos se fiquem focados nas necessidades relacionadas à brecha digital em termos de competências e habilidades digitais tanto para a educação como para o futuro do trabalho, entre outros. Os requisitos gerais de posturação ao programa são, por um lado, a relação que o programa tem com o objetivo do programa FRIDA, que é o fortalecimento da internet em nível regional, a pertinência a uma das categorias de beneficiários, como vimos, são muito amplas, a radicação e desenvolvimento das atividades na América Latina e no Caribe e especificamente nos territórios da área de cobertura do LACNIC. A postulação a uma das categorias temáticas é a relação com um dos eixos ou temáticos ou subcategoria, no caso, da estabilidade e segurança da internet. Finalmente, a relação com alguns requisitos específicos em termos de duração, financiamento, no caso de subvenções e projetos que têm uma duração de até 12 meses, desenvolvimento aberto e livre, que é especialmente importante. buscando favorecer o desenvolvimento de conhecimentos e a replicabilidade dos projetos e soluções geradas regionalmente. Há duas etapas no processo de postulação mencionado pela Sandra no início. Está aberta desde 26 de abril, estará aberta até 31 de maio para a recepção de postulações. Inicialmente, são solicitados dados gerais das organizações que propõem o projeto, um breve resumo de não mais de 500 palavras e alguns campos específicos relacionados aos critérios de avaliação que veremos a seguir, que são importantes também para a avaliação do projeto. Os projetos pré-selecionados são convidados a postular a proposta completa, apresentá-la em simples atrás da plataforma, simples na plataforma de uma forma mais articulada, mais completa. Os critérios de avaliação é importante que seja relevante, que seja aplicável. Isso está relacionado a como a proposta tenta dar desafios, ou seja, atender a desafios e necessidades sejam nacionais, regionais, o impacto e os resultados obtidos, no caso dos prêmios, por exemplo, e a continuidade, sustentabilidade e replicabilidade da proposta. Esses aspectos, como eu dizia, são consultados através de perguntas específicas nessa postulação inicial. Por outro lado, aspectos avaliados positivamente, como o caráter inovador da proposta, a inclusão da perspectiva de gênero, se o projeto aborda questões relacionadas às brechas de gênero e associação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Alguns aspectos importantes na hora de, antes de se postular, deve-se considerar a descrição das categorias temáticas ou subcategoria. no caso do uso, deve-se selecionar o eixo temático que esteja mais ligado ao projeto, muitas vezes a propostas que querem abordar a múltiplos desafios e podem estar associadas a mais de um eixo temático. Por isso, é importante selecionar essa informação. Identificar-se, querem se postular a uma subvenção para iniciar um projeto. Projeto, talvez, que esteja sendo realizado ou um prêmio para iniciativas que tenham resultados específicos que estejam em andamento ou que já tenham sido realizados. Isso é feito através da plataforma do programa Frida.net, completando o que eu mencionava no início, as datas desta convocação, temos a data da convocação dia 26 de abril de 2023, a data limite para apresentação inicial é 31 de maio, 30 de junho são anunciados os projetos pré-selecionados e, por outro lado, a apresentação das propostas completas que tem o prazo entre 30 de junho e 14 de julho para a sua apresentação. e, finalmente, o anúncio dos resultados que deve ser com data de 15 de agosto de 2023. É importante que os projetos que sejam selecionados comecem quando se assina um acordo de subvenção em torno de outubro, entre outubro e novembro. Este ponto é uma novidade gerada a partir deste ano, é a linha de apoio técnico não financeiro, procura oferecer oportunidades para entre seis e oito projetos que tenham obtido a melhor média de avaliação, situando imediatamente aqueles que são selecionados para receber financiamento. Isto surge por diferentes motivos. Por um lado, há um alto nível de posturações e interesse no FRIDA, um programa em nível regional único nas suas características e que, como podem ver, é um programa longitudinal que já tem quase duas décadas de existência. também temos uma alta competitividade nessa convocação. Basta pensar que nos últimos três anos foram recebidas e avaliadas 923 posturações e selecionados 42 projetos. por outro lado, isto se baseia em um estudo relacionado internamente em uma análise de quais são as principais necessidades das organizações que se apresentam como postulantes. o financiamento é uma parte muito importante, mas não é a única necessidade. Então, a partir daí, essa linha está dentro do programa e da convocação. A ideia é fornecer uma série de oportunidades e organizações que não são selecionadas para o financiamento, mas são, mas podem ser, pode se promover a geração de parcerias, a colaboração com outras instituições, a troca de experiências, de resultados sobre as atividades que realizam, conhecimentos, etc. A identificação de espaços, oportunidades e parceiros para a colaboração e, por outro lado, acesso a oportunidades de formação de capacidades sobre temáticas específicas de interesse para as organizações. Estas atividades desta linha de apoio serão realizadas por seis meses, a partir deste ano e logo também depois da seleção dos projetos na convocação de 2023. Se tiverem interesse nessa convocatória, se tiverem interesse como deve ser a preparação dessa apresentação da proposta, os critérios de avaliação e como incluí-los, incorporá-los na proposta. Portanto, aqueles que estiverem interessados estão convidados a se registrar. Isso está na aba de capacitação no sítio do LACNIC, parte de webinars, o site do programa frida.net. vocês podem encontrar as bases da convocação, os regulamentos, as linhas de apoio, de financiamento, o que foi feito em anos anteriores. Agora temos oito projetos que estão em desenvolvimento e o e-mail de contato é frida.lacnic.net. Amanhã às nove horas está previsto o último stand para consultas sobre a frida39. Muito obrigado e bom, estou à disposição para responder qualquer pergunta que houver. Muito obrigada, Alexia. Um aplauso para ela. Esperamos, se tiverem alguma pergunta aqui na sala ou talvez uma pergunta remota. Não temos perguntas, Alexia. Muito obrigada.